Música Ei, atrás da tua prova tem um querer de Deus Atrás da tua prova, Deus vai fazer coisas grandes por ti Creia tão somente Cante comigo Eu louvo a Deus quando estou sozinha Eu louvo a Deus em meio a multidão Eu sou igual aos passarinhos O meu maior prazer é viver pra louvar a Deus Oh, Deus maravilhoso O seu amor excede a todo mundo Os céus e a terra manifestam teu poder E não há nada que se possa comparar Oh, Deus maravilhoso O seu amor excede a todo mundo Eu louvo a Deus quando estou sozinho Eu louvo a Deus quando estou sozinho Eu sou igual aos passarinhos O meu maior prazer é viver pra louvar a Deus Oh, Deus maravilhoso O seu amor excede a todo entendimento Os céus e a terra Os céus e a terra manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Oh, Deus maravilhoso Oh, Deus maravilhoso O seu amor excede a todo entendimento O seu amor excede a todo entendimento O seu amor excede a todo entendimento O que você veio trazer pra ele nessa noite O que você oferece pra ele na tua prova No teu deserto que tu oferece pra ele essa noite Dê pra ele o que ele merece Dê pra ele a adoração que é devida a ele A graça é um favor imerecido E a graça do Senhor nos alcança É um favor de Deus pra tua vida Por isso que você está aqui nesta noite O favor de Deus sobre a tua vida nesta noite Oh, Deus maravilhoso O seu amor excede a todo entendimento Os céus e a terra manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Oh, Deus eu te louvo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus